A criança leu o livro Essa é uma frase bem simples em português, mas nós poderíamos dar mais detalhes sobre essa cena ao descrever melhor a criança e o livro. Podemos fazer isso usando um adjetivo, como A criança triste leu o livro velho. Ou usando genitivos ou outras formas de adjuntos adnominais, como A criança do vizinho leu o livro da minha mãe. Ou a gente pode descrever a criança e o livro usando uma oração inteira para cada um, como em A criança que mora na casa ao lado leu o livro que minha mãe escreveu. Nesse caso, que mora na casa ao lado e que minha mãe escreveu são orações relativas. A gente pode definir orações relativas como orações que modificam o substantivo. Mas se você acha que todas as línguas usam orações relativas da mesma forma que o português, você está bem enganado. As estratégias são bem variadas em línguas pelo mundo, mas vamos começar falando dos sistemas com os quais você já está familiarizado, que são os usados em línguas europeias. Nesse sistema, orações relativas seguem o substantivo que modificam e começam com um pronome relativo que indica a função do substantivo na oração relativa. Veja esse caso do alemão. O homem que eu vi é irmão dela. Den é um pronome relativo que indica que o homem é o objeto direto da oração relativa. Ele é que é visto. O homem que me viu é irmão dela. Agora, der indica que o homem é o sujeito da oração relativa. Ele é que vê. Em alemão, assim como em várias outras línguas, o pronome relativo vai declinar em gênero, caso e número para indicar a função gramatical do substantivo dentro da oração relativa. Mas isso nem sempre é o caso. No inglês, o pronome relativo which não declina. Mas podemos usar which com uma preposição se for necessário. Por outro lado, o pronome relativo that, que é muito mais comum, não pode ser usado com preposições. A gente pode dizer The car that I bought is new, ou The car that crashed was running fast, mas não podemos dizer The car in that she was is not mine. Por isso, há quem diga que that no inglês não é um pronome, mas um complementador, o que em gramática mais tradicional costuma ser considerado uma conjunção. Em português, o pronome que é tradicionalmente um pronome, pois pode receber preposições, certo? Posso dizer A faca que ela comprou era cara A faca que caiu no chão furou teu pé A faca com que ela cortou a carne estava afiada Mas na fala coloquial é comum que que seja tratado mais como um complementador também, podendo-se ouvir, por exemplo A faca que ela cortou a carne estava afiada O uso de pronomes relativos ocorre em outras línguas pelo mundo também, como nas línguas malai e polinésias. Veja esse exemplo do indonésio Orang yang mambangun rumah itum maningal A pessoa que construiu a casa morreu Yang é um pronome relativo que indica que a pessoa, Orang, é o sujeito da oração relativa Mambangun rumah itum Construiu a casa Mas o indonésio não permite que o pronome relativo substitua o objeto da oração relativa Então nesse caso é necessário passar a oração relativa para a voz passiva Por exemplo A casa que foi construída pela pessoa caiu Não é gramaticamente possível dizer A casa que a pessoa construiu caiu Em Indi encontramos uma forma de criar orações relativas Que é um pouco estranha a princípio Mas que se supõe que seja similar a como o proto-indo-europeu fazia Temos aqui um pronome relativo e um demonstrativo ocorrendo juntos Como na frase A frase significa O cantor que veio comigo é irmão do médico Mas literalmente o que temos é O qual cantor comigo veio esse irmão do médico é Ou seja A primeira parte sublinhada aqui É a oração relativa Diferente do que costuma acontecer O substantivo a qual a oração relativa se refere Está dentro dela Que é o cantor nesse caso Na oração principal Ele é substituído por um pronome demonstrativo Ou algo como esse Meio esquisito, né? Mas por uma modificação desse sistema Chegamos a um quase igual ao das línguas europeias Você pode passar o pronome relativo Para depois do substantivo A que ele se relaciona Mas aí você precisa passar o demonstrativo Para antes dele Agora temos Esse cantor O qual comigo veio Irmão do médico é Bem parecido com o que a gente está acostumado, né? Talvez tenha sido assim que a estrutura evoluiu Mais precocemente Na Europa Agora vamos começar a nos distanciar mais Da forma como as orações relativas funcionam no português Uma forma interessante é encontrada em muitas línguas bantas Nelas, as orações relativas são marcadas por uma conjugação do verbo Que possui um morfema que funciona como pronome relativo Vamos ver exemplos no Swahili Mas antes, uma rápida explicação de como funcionam os verbos em Swahili E em várias outras línguas bantas Os morfemas que constituem o verbo se organizam dessa forma dentro da palavra Do começo para o final da palavra Os morfemas indicam a negativa O sujeito O tempo verbal A função relativa O objeto A raiz do verbo Um sufixo derivacional E o modo Os fonemas indicando o sujeito Tempo, raiz do verbo e modo Estão sempre presentes Os demais aparecem se forem necessários Por exemplo, para dizer estou lendo Eu digo ni na soma Onde ni marca a primeira pessoa do singular Na marca o presente progressivo Som é a raiz Significando ler E o a marca o modo indicativo Legal, né? Eu acho os verbos das línguas bantas incríveis Se eu quiser dizer estou lendo um livro Eu digo Ni na soma kitabo Literalmente, estou lendo livro Se eu quiser dizer estou lendo o livro De forma definida Eu digo Ni na que soma kitabo Estou lendo livro Note que eu acrescentei a sílaba ki no verbo Que indica o objeto direto O ki dentro do verbo É o mesmo ki que começa a palavra kitabo Os morfemas do verbo Que indicam o sujeito e o objeto Precisam concordar com a classe do substantivo A qual se refere Agora veja a frase O professor que está falando mora ao lado A na e sema Que está falando É a oração relativa Temos a Que indica o sujeito Na Que indica o presente progressivo E depois ye O pronome relativo Que deixa claro que Moalimo Professor É o sujeito da oração relativa Sem É falar E o a É a marcação do indicativo Logo em seguida Temos o verbo da oração principal Que não possui o morfema De pronome relativo Dentro dele Mas veja que ele conjuga Da mesma forma Com A na no início Pois se refere ao mesmo sujeito O professor E o mesmo tempo O presente progressivo Moalimo Anayekisoma Kitabo Anakadirani O professor Que está lendo o livro Mora na casa ao lado Aqui temos um exemplo parecido Mas agora a oração relativa Tem um objeto também O livro Ah, caso você não saiba As línguas bantas Possuem a ordem Sujeito Verbo Objeto Da mesma forma Que a maioria das línguas da Europa Se o substantivo For o objeto Da oração relativa Tanto o morfema Do pronome relativo Quanto o do objeto Concordam com a classe Do substantivo Mas o de sujeito Vai concordar Com o sujeito Da oração relativa Claro Moalimo Ninayemona Anakadirani O professor Que eu estou vendo Mora ao lado Veja que agora A parte do sujeito Passou a ser Ni Eu E o objeto É Mu Igual ao começo Da palavra Moalimo Professor Por ele ser o objeto Da oração relativa Bem interessante, né? Agora vamos começar A ver casos Ainda mais fora do comum Mas o que você acha De primeiro Se inscrever no canal Toda semana Chega conteúdo novo Aqui E assim você não perde Existem línguas Em que a oração relativa É definida apenas Pela posição na frase Esse é o caso Do japonês Veja a frase O livro que eu li Está sobre a mesa Ou mais literalmente O eu li livro Está sobre a mesa Veja que a frase Eu li Watashi ga yonda Vem diretamente Antes do substantivo Livro Hon Sem qualquer tipo De conector Não existe nada Como um pronome relativo Conjunção Nem nada Vamos ver mais Uns exemplos Eu li o livro Que está sobre a mesa Ou literalmente Eu li o Está sobre a mesa Livro A criança Para quem você Comprou o livro É minha irmã Literalmente A você comprou O livro Criança É minha irmã Veja que aqui A criança Seria o objeto Indireto Da oração relativa Mas o japonês Não existe como Marcar isso explicitamente Já que não tem nada Como um pronome relativo Em casos desse tipo Só o contexto Vai deixar clara A relação exata As orações relativas Em coreano Funcionam quase Como em japonês Elas também Precedem o substantivo Que modificam Mas possuem Uma conjugação Própria relativa Não se usa O digamos assim Indicativo Como o japonês Vejamos só um exemplo Eu comprei o livro Que o professor Leu Literalmente Algo como Eu comprei O professor Lido o livro É difícil Montar uma tradução Literal Pelo fato De o coreano Ter essa conjugação Própria Do relativo Que não tem Nada similar Em português Aqui Essa conjugação Aparece Com o sufixo Que indica Que o verbo Está no passado Mas tem uma função Atributiva Relativa No mandarim Temos um caso Parecido também Onde novamente A oração relativa Precede o substantivo Mas é conectada A ele Por uma pós-posição Vamos ver Alguns exemplos O livro Que eu li Está sobre a mesa Literalmente Algo como O livro De eu li Está sobre a mesa A oração relativa É conectada Ao substantivo Que modifica Pela pós-posição Te Que geralmente Forma o genitivo Então a gente Poderia traduzir Para o português Como De Assim como Em japonês Caso a relação Entre a oração Relativa E o substantivo Seja por uma Pós-posição Por exemplo O contexto Ajuda mais A esclarecer isso O pincel De Eu escrevo cartas É azul Pela falta De um pronome Relativo Exatamente A gente não consegue Marcar a oração Relativa Com a pós-posição Adequada E para finalizar Vamos falar Sobre como As línguas Tupianas Lidam com Orações relativas Nelas A oração Relativa É introduzida Por um verbo Nominalizado Que funciona Como um agente Vamos ao Guarani Como exemplo Este senhor Trabalha na chácara Ombapo É o verbo Significando Trabalha Agora Para dizermos Este senhor Que trabalha na chácara Vai ao vilarejo Dizemos Note que acrescentamos A ao final Do verbo Da oração Relativa Esse A Nominaliza o verbo E o transforma Em algo Correspondente A um agente Aquilo que em português Costuma terminar Em or A dor Então Literalmente A frase Seria algo Como Este senhor Trabalhador Na chácara Vai ao vilarejo Eu vou me abster Por enquanto De dar mais exemplos Porque ainda Estou investigando Como exatamente Esse processo Ocorre Nessas línguas Dependendo De o substantivo Modificado Funcionar Como Sujeito Objeto Ou outra função Dentro da oração Relativa Mas a ideia Geral É de que Você transforma A oração Relativa Numa espécie De substantivo Que caracteriza O substantivo Da oração Principal Provavelmente Existem ainda Muitas outras Maneiras De criar Orações Relativas Em diferentes Famílias De línguas Pelo mundo Mas acho Que por enquanto Esses exemplos Já são suficientes Para demonstrar A criatividade Humana Para esse conceito Se você Está criando Uma conlang Como lida Com orações Relativas Nela? Deixa aí Nos comentários E se você Quiser discutir As suas ideias De conlangs Ou qualquer outro assunto Sobre línguas E linguística Diretamente comigo Ou com outros interessados Que tal se tornar Um apoiador Do canal Pelo Apoia-se? Você pode ter direito A participar De um grupo De WhatsApp Comigo E outros apoiadores Além de ter preferência Ou sugerir ideias Para vídeos E outras vantagens Confere no link Que está na descrição Se você não pode Se tornar um apoiador Regular do canal Ainda pode fazer Uma doação espontânea Do valor que puder E quiser Por Pix ou PayPal Aproveite E mande junto Suas sugestões De vídeos Outras formas De você ajudar O canal de graça São deixando Sua curtida Se inscrevendo E ativando As notificações Para não perder O conteúdo novo Assim que ele sai E me segue Também lá no Instagram Obrigado E até a próxima E ativar 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 E ativar